Vem, 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 vamos levando junto Você é meu vício, é mais do que desejo, é minha objeção Você é meu vício, tem minha amidez, é bom desse meu coração Sou vizinha de você, porque minha velha procurando eu Apaixonado por ter uma estrela no céu Buscando o brilho desse olhar em cada conhecer Sou vizinha de você, uma noite que não vive sem a luz da lua Como a terra necessita no sol e na sua O coração precisa de amor pra viver Sou vizinha de você Você é meu vício, é mais do que desejo, é minha objeção Você é meu vício, tem minha amidez, é todo esse meu coração Sou vizinha de você, porque minha velha procurando eu Não vai soltar e contando estrelas no céu Buscando o brilho desse olhar em cada conhecer Sou vizinha de você Como a noite que não vive sem a luz da lua Como a terra necessita no sol e na sua Como o coração precisa de amor pra viver Sou vizinha de você